oi pessoal Paulo aqui meu canal tem cinco meses se puder dar uma força e se inscrever já tem 160 vídeos para você se divertir vocês que gostam de computadores notebook eletrônica em geral eu estou desmentando esse servidor aqui eu gosto de ver curiosidades gosto de curiosidade eu tenho vários servidores esse aqui é um é um bem básico esse aqui ele mede sete centímetros ele tem duas polegadas de lateral então quer dizer tem seis centímetros de espessura tem uma fonte aqui o que faz um o que que faz com que um servidor seja uma máquina tão especial para as empresas primeiro normalmente ele tem as duas fontes de trabalho automática quando uma para a outra vai e funciona que servidor tem que trabalhar 24 horas por dia não pode parar então primeira coisa qualidade olha só que é uma placa mãe comum tá só que você pode pôr em qualquer gabinete quatro slot de memória ó dois duas ventoinha aqui parece um furacão um pouquinho ó tem duas ventoinha isso aqui é um furacão que se ele aquecer um ventilador não é tão forte assim assim ele tem a coisa mais importante ele converte aqui ó aqui tem seis cabo sata comum tanto é que eu liguei até o hd aqui com windows 10 subiu normal ele tem aqui um conversor ele converte o cabo sata os hd sata em hd sas hd sas é totalmente diferente tá não adianta querer encaixar um hd sas não adianta querer encaixar pegar o cabo sata porque não entra porque ele não tem corte no meio o que que diferenciou um hd sas do hd sata normal o hd sas primeiro a placa lógica dele tem memória em tudo quanto é canto tem processadores memória tem tudo é um é algo que não pode dar pane ou o mínimo possível dos mínimos né a velocidade de um hd sas é incrível 15 mil rotação por minuto 15 mil por minuto o hd comum de notebook é 5.400 por isso que o hd de notebook é lento notebook é lento alguns hd da samsung de notebook tem 7.200 quase um ssd e os hd de pc comum a maioria tem 7.200 então eu estou desmontando ele aqui pra que eu quero usar esse terminal aqui esse adaptador sata pra mim usar em qualquer computador meu porque é que acontece eu posso ligar eu posso testar hd sas que é difícil você ter testar hd sas sem um servidor então eu vou usar isso aqui porque isso aqui é coisa mais simples é um adaptador uma fonte um cabo sata entra do lado e o outro você encaixa o hd sata sas hd sas olha as qualidades das peças como ele é muito fininho tem que usar um cooler de cobre ó uma pecinha dessa daqui ó custa nada nada 300 400 reais usada quando se acha né isso aqui eu vou colocar ó isso aqui veio bem acalhado eu comprei esse computador só para uma coisa eu peguei ele só para uma coisa só por causa disso aqui esse aqui esse aqui é uma é um é um uma placa de vídeo gtx 760 eu desmontei e fiz reflão nela é um gtx 760 essa coisinha que ela queima demais gente queima demais porque porque esse cooler aqui é de alumínio eu tentei fazer um monte de adaptação nele esse cooler de alumínio não consegue resfriar então o que que eu vou fazer eu vou tirar esse cooler de alumínio e vou pegar esse daqui vou fazer uma adaptação vai dar certinho ó cortar aqui e tal não vou nem cortar nada vou deixar desse mesmo tamanho só tirar os parafusos e vou fazer uma adaptação aqui nunca mais esse negócio vai esquentar então isso aqui é só para mim arrumar essa gtx então beleza pessoal o que que eu vou fazer aqui ó olha o furacão que é quando eu ligo olha o barulho em lá vai olha que ele ligo entendi ó olha o furacão e quando ele ligo ele para ó pondo opou aqui para me testar o que eu vou fazer vou pôr um cooler normal e vou tirar esses halocóptero é muita ventoinha isso aqui essas travinha aqui tá do cooler essas travinha ela tem uma travinha bem embaixo você puxar se arranca os fios tá então ela tem que puxar ela tem um jeito de tirar não é só puxar não que você arrebenta tudo aqui então vou pôr um cooler normal ó pessoal desliguei o furacão aqui coloquei um hd sata normal desliguei o adaptador sas eu preciso testar esses hd que esse hd aqui esse hd é caro demais mas é caro esse hd sata é caro então eu tô tentando testar ele vai ter uma coisa como ele é um servidor você tem que ativar na bios a raid senão que vai acontecer ele não vai reconhecer o hd tá então o que que diferencia um servidor primeira qualidade de peça que não dá para comparar né então qualidade qualquer peça super caro e normalmente ele vem com dois processadores vem com dois processadores ventoinha até não querer mais adaptador de todos os o jeito e o que que acontece todos a maioria ele vem com os cabos sata que é enviado com uma controladora sas então normalmente se você colocar um hd sata normal no slot o windows 10 vai subir normal agora se você quiser colocar um sas aí você tem que entrar na bios e configurar senão você ele nem reconhece ele nem reconhece o hd sas tá então isso aí pessoal é só curiosidade tá e agora vou ligar ele ó furacão parou aventura na verdade vários nós estamos ouvindo ó é da fonte essa ventilação toda agora é da fonte a fonte tá fazendo uma agitação violenta aqui ó vai subir aqui ó tá tá com Cuban só que tá aqui só de normal e sim aqui ele reconheceu hd comum sata tá sem cílha e tá sem cílha e tá sem cílha a rapidinho, sobe rapidinho, então aqui você pode usar como computador normal, pode usar ele como computador normal, essa placa aqui, essa placa serve em qualquer gabinete, então você pode pôr num gabinete melhor, essa ventoinha aqui, ela está em velocidade máxima, ela não é fratária, então a gente tem que diminuir a velocidade da ventoinha, tem que diminuir a velocidade da ventoinha, então é isso aí pessoal, nós conseguimos colocar num servidor Windows 10 normal, essa placa você pode colocar em qualquer gabinete, a fonte também você pode usar qualquer fonte, mas tem que ser uma fonte, Wax real, a controladora aqui, a controladora serve para a gente testar HD fora, então é isso aí pessoal, curiosidade só apenas, tá, então beleza, obrigado até mais